É isso aí, no Ritmo de Axé, estamos registrando aqui em Levi Gasparian, o 22º aniversário do plebiscito. É isso aí, meu amigo, loucura maior e o Fatos e Imagens registrando pra você. É no Ritmo de Axé, vamos sacudir. Eita Nossa Senhora! Bom, nesse Ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, eu tô doida, fiz dançar Solta o som pra animar a noite DJ Todo mundo ligado, noite o bem Nesse lance, bom, nesse Ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, eu tô doida, fiz dançar Solta o som pra animar a noite DJ Eu quero ouvir como é que é Acelera, acelera, ê O coração Acelera, ê Loucura, ê O coração Acelera, ê Loucura, ê O coração O coração O coração Mão, 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 eu vou ser curtição Pense bem, mentes a curtição Eu tô feliz, tô assim, tô legal E a cantora é muito louca e conta assim Acelera, ê Loucura, ê O coração Começou, comecei já, hein? Acelera-se O coração Se lança bom nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, tô doida se cansa Solta o som pra animar na noite, Jay Todo mundo ligado, noite Como é que é? Acelera-se O coração Hoje é dia, Jay O coração É o seguinte Vamos ver essa galera chegando pra frente aqui agora Vamos ver quem sabe cantar Uma loucura maior assim, ó Acelera-se Hoje é dia, Jay Acelera-se Pode ser mais alto A galera da frente tá bombando aqui, ó Mais alto, vai Acelera-se Hoje é dia, loucura-se Acelera-se O coração, obrigada, meu anjo Loucura, loucura, loucura Obrigada, amiga Agora eu estou ao lado de Flávia e Felipe Loucura maior Vamos dar o show aqui em Levi Gasparian Nessa data festiva Flávia, boa noite Boa noite Boa noite a galera de Levi A gente tá aí hoje pra fazer um carnaval em junho em Levi Gasparian Felipe, boa noite Boa noite É a primeira vez que a gente toca aqui em Levi Gasparian A gente tá preparando um grande show Espero que todos gostem Mão com a mão eu vou ser curção Bom beat é bom Não penso bem nem que sou uma curção Eu tô feliz, tô afim, tô legal E nesse astral eu vou ficar até amanhecer Me tiro o pé do chão Acelera-se Loucura, fim Hoje é dia, Jay Acelera-se O coração Acelera-se Acelera-se Hoje é dia Loucura, loucura, loucura O coração É isso aí, bom demais De onde é a Loucura Maior? Loucura Maior é uma banda de juiz de fora Loucura Maior existe há mais ou menos oito anos, né? E a gente tá aí fazendo carnaval e muita folia na região, no Rio de Janeiro, Espírito do Santo O repertório para hoje é que... O repertório nós gostamos de fazer várias misturas Então, além de tocar o axé tradicional, nós colocamos músicas que o povo gosta em versão axé, sempre com muito axé Quantas pessoas participam do Loucura Maior? Na banda, hoje em dia, somos doze músicos, mais três produtores e a equipe técnica Agora, um evento como esse, né? Para o público na praça, é bom? Ah, é sempre bom Quando você toca assim, tem esse contato direto com o público, é uma troca de energia Então, os shows acabam como a Flávia disse Sempre um carnaval, independente de qualquer época do ano Vamos celebrar, Levi! A galera da frente aqui tá animadaça! Dança como se ninguém tiver se olhando dançar Tante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tire o dia inteiro pra você Leia o livro, ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebra, vai! Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente vibrar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente vibrar Se acostume com a felicidade Seja inteiro e não pela metade Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente vibrar Loucura se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente vibrar Loucura se Pense como se ninguém tivesse olhando dançar Se tem alto embaixo do chuveiro Se olha no espelho e se acha ilegal Quem quer saber a vida é carnaval Tire o dia inteiro pra você Leia o livro, liga a TV Telefone pra quem ligaria que não vê um tempão Faça tudo o que quiser fazer Diz Se lembrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente vibrar Loucura se Se lembrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leva e faz a gente vibrar Loucura se Se acostuma e 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 com a felicidade Seja inteiro e não pelar Loucura se Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento é, faz a gente vibrar Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento é, faz a gente vibrar Celebra, Levi Gasparian Loucura sim É isso aí, bom demais! Nesses oito anos que você está participando do Loucura Maior Qual foi o grande momento da banda? Eu acho que não tem um grande momento Eu acho que o nosso grande momento, por ser uma banda de axé É sempre o carnaval, que a gente leva a galera mesmo no carnaval São quatro, cinco, oito dias de folia E aqui a gente vai trazer isso pra cá Bom, o mineiro não é muito de folia Mas vocês estão falando muito em folia Como é que é essa história? Não, na verdade tem o ditado de falar que mineiro é mais um povo quieto Mas na verdade tem festa em Minas o ano inteiro Então é um mito, na verdade Minas também tem axé, axé do bom Bom, eu gostaria, eu não sei porque a gente está com o som um pouco alto Mas na capela, algum axé que vocês não podem ficar sem cantar por onde passa Um axé eu acho que é saudade, né? Que eu acho que é um hino É, ele é mais ou menos assim É saudade que bate no meu coração Sei que é tarde, mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar Valeu, valeu, agora quem quiser contratar o Loucura Maior Pode entrar em contato com a Jaé Produções Que é uma equipe que trabalha com a gente E acessar também informações no site www.loucuramaior.com.br Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Fatos e Imagens Obrigada, essa vai ser a banda mineira com mais axé nesse Brasil E a galera vai curtir Valeu Obrigado, gente Boa noite Espero que vocês gostem do show Deixa eu falar uma coisa pra vocês nesse momento Banda Loucura Maior é uma banda muito boazinha Banda Loucura Maior, qualquer lugar que ela passe Qualquer show que ela faça A gente faz uma aposta com vocês A gente faz uma aposta seguinte, da seguinte forma Se você não sair feliz do show da Loucura Maior Se você não sair querendo uma vida nova No show da Loucura Maior A gente paga a sua conta do mês, o mês inteiro, o ano inteiro A gente paga luz, telefone, água, internet, a gente paga Quer dizer, você vai sair feliz Nessa felicidade, a gente tem três fases da felicidade loucura maior A primeira fase é essa A primeira fase é Vamos deixar tudo de ruim pra trás Levanta a mão assim Eu quero ver essa galera com a mão pra cima As menininhas aqui já estão com a mão pra cima Elas são espertas A mão pra cima sim Agora coloca no ponto dos seus dedos Tudo de ruim que você passou ano passado Pensa naquela falta de grana Pensa na doença da família Pensa naquele pé na bunda que você levou Tudo de ruim Tudo de ruim Põe na ponta dos dedos E fala bem alto assim Pro seu coração Tchau I have to go now I have to Tchau coisa ruim Ei, ei, tchau Tchau falta de grana Tchau pela bunda Vamos fazer mais forte assim Eu disse tchau Tchau aquele político corrupto Tchau essa bagunça do Brasil Tchau I have to go now I have to go now Quebra a loucura Agora eu estou ao lado da dona Marli Que vai participar do programa Fatos aí Dona Marli, boa noite Boa noite A senhora mora aqui em Levi Gasparian? Moro aqui há 40 anos E como é que a senhora vê o atual momento de Levi Gasparian? Olha, na situação que o nosso Brasil está vivendo Cheio de tanta maldade O senhor está vendo aí esse problema que está passando na televisão Para nós, o que está acontecendo aqui hoje é uma bênção Eu sempre achei muito bom Porque eu gosto de festa Eu gosto de paz Eu gosto de alegria E nós que moramos aqui E somos quase uma só família É disso que a gente precisa Primeiro fé em Deus E depois ter paz Ter alegria no nosso coração Porque a nossa vida já é bem conturbada Então, quando tem um momento desse O aniversário da nossa cidade 22 anos, não são 22 dias E durante esses 40 anos que eu moro aqui Eu, Marli, só tenho a dizer de bem Porque todo mundo me trata bem Com carinho Eu também gosto de tratar todo mundo bem Com carinho E na nossa cidade A gente só tem que agradecer a Deus Os nossos governantes Que têm carinho com o povo Trabalha Faz o bem Todos que passaram fizeram um pouco Mas agora o nosso tempo Está sendo mais agraciado Mais bonito Mais festivo Mais alegre A gente está feliz Eu estou feliz Vamos deixar pra trás Tudo de ruim Que está no nosso coração E vamos fazer isso, minha gente Eu disse tchau I have to go now I have to go now E em cima E ei, ei, tchau I have to go now Tchau Eu queria ficar Mas sei que hoje não tá Eu tenho que ir embora Eu tenho que trabalhar Eu queria levar Você no meu quarto da luva Te dar um beijo Que o sol De chuva se vai Eu quero que você Me guarde em seu pensamento Eu quero que você Me quere em seu travesseiro Eu quero que você Me quere em seu travesseiro Eu quero que você Me quere em fevereiro Quero ser o sol Que nasce amanhã Ser o seu pra sempre Ser o seu amanhã Tchau I have to go now I have to go now Em cima Tchau I have to go now I have to go now Tchau Loucura sim Vamos quebrar tudo Levita faria Assim vai Eu queria ficar Mas sei que hoje não dá Eu tenho que ir embora Eu tenho que trabalhar Eu queria levar Você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol De chuva assim vai Eu quero que você Me guarde em seu pensamento Eu quero que você Me quere em seu travesseiro Eu quero que você Me quere em seu travesseiro Eu quero que você Me quere em fevereiro É ser o sol E vai ser amanhã Ser o seu pra sempre Ser seu amanhã Tchau I have to go now I have to go now Como é que é assim vai Tchau I have to go now I have to go now É isso aí amigo Continuamos aqui em Levi Gasparian 22º aniversário do Plebiscito É meu compadre Estou ao lado do locutor oficial dos eventos aqui de Levi Gasparian Vai participar mais uma vez do programa Fatos e Imagens Ele que anima Ele que realmente engrandece todos os eventos aqui de nossa região E com certeza o programa Fatos e Imagens Não pode deixar você de fora meu compadre Obrigado Meu amigo Jorge Silva É um prazer tê-los aqui O Fatos e Imagens Abrilhantando aqui o evento Ele vem com a experiência de aniversário 22º aniversário E você sempre presente Você põe na tela Lex E é muito bacana Comunicar com essa galera de Trigios Paraíba do Sul Pati do Alperes Afinal de contas o Fatos e Imagens Está presente em todos os eventos Ricardo Mendes Eu quero dizer o seguinte Você é um sambarilove a parte Chegou aqui agora Desenrolou de tal forma E não tem jeito Agora Brincadeira a parte A gente tem amizade para isso Você está sempre cobrindo os eventos Apresentando aliás os eventos Aqui de nossa região E hoje nós estamos aqui nessa praça Joaquim José Ferreira Num evento em que estamos registrando A comemoração Do 22º aniversário Do plebiscito De Levi Gaspariano Como é que você vê Esta comemoração? Rapaz São 22 anos de história Uma linda história Um município tranquilo Um lugar Maravilhoso de se morar Você que tem sítio aqui Está sempre com a gente aqui também Entendeu? Sabe Como é bacana morar aqui Conviver em Levi Gaspariano Aqui ó Pode mostrar aí Só gente amiga Evento tranquilo Evento da família Certo Jorge Silva? Certo, certo Agora quando você subir no palco Como é que é? Dá uma palhinha pra gente aqui Rapaz Eu vou contar uma coisa pra você Então vamos fazer o seguinte Já que O amigo Jorge Silva O programa Fatos e Imagens O nosso amigo Alex Está sempre presente com a gente Principalmente na Eco Levi Vocês lá de cima do palco Mostrando com detalhes Exclusivamente Tudo o que rola Nós vamos convidar vocês Né Pra estarem com a gente Né Exatamente na hora ali Do show começar Bacana Pode ser? Com certeza Então vamos registrar ali Com exclusividade Aqui no Fatos e Imagens Bacana Fatos e Imagens Que é um programa que eu sempre assisto Um programa muito bacana Meus amigos assistem também Toda a galera É um programa assim Super alegre Agradável E líder de audiência Dentro de três dias É o Fatos e Imagens É o nosso amigo Ricardo Muito obrigado Estamos juntos Olha Quero dizer também Que o nosso prefeito Cláudio Manarino Gosta muito de você Viu Estamos juntos Estamos juntos Rapaz Ele gosta muito de você Sempre conversa comigo Fala Poxa Ricardo Mendes O Jorge Silva Ele é um apresentador do povo Ele é irmão Estamos juntos Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Comunidade Levi Gasparian E o Fatos e Imagens Vamos que vamos É no sacó Eu queria ficar, mas sei que hoje não tá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu quarto da luva Te dar um beijo que o sol de chuva se vai Eu quero que você me parta o seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Eu quero que você me parta o seu pensamento Ser o seu pra sempre, ser o seu amanhã Tchau, my heart do donau, my heart do donau Em cima! Tchau, my heart do donau, my heart do donau Tchau, loucura sim! Vamos quebrar tudo, levita farinha Assim vai! Eu queria ficar, mas sei que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu quarto da luva Te dar um beijo de sol de chuva se vai Eu quero que você me parta o seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Eu sou o sol de ser o seu amanhã Ser do seu pra sempre, ser seu amanhã Tchau, I have to go now, I have to go now Como é que é assim, vai E tchau, I have to go now, I have to go now Tchau Espero, a gente te quero agora e sempre Eu quero que você comparte o seu pensamento Eu quero que você comparte o seu travesseiro Eu quero que você comparte o seu pensamento Eu quero que você comparte o seu pensamento Quero ser o sol de manhã que você comparte o seu pensamento Eu quero ver quem sabe até o chão, hein? Gatinha, cê gosta mais de red label Mas de que, de que? Gargitinha, cê gosta mais de red label Pra mim tanto faz, oh Red Label Pra mim tanto faz, oh Red Label Até o chão eu quero ver se embora sim Ice, 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 ice Ice, 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 ice Vamos ver os meninos agora, eu quero ver os meninos, vai Gatinho, cê gosta mais de Big Apple Mas de que, de que? Gatinho, cê gosta mais de Big Apple De que, de que? Pra mim tanto faz, oh Big Apple, Big Apple nunca, nunca Pra mim tanto faz, oh Big Apple Eu quero ver os meninos de Levi, vai Ice, 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 ice Loucura sim, loucura sim, bateu no chão Ice, 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 ice Em cima, em cima, e quebra sim E tchau, I have to go now A galera no barzinho, bom demais Tchau, ei, ei, tchau I have to go now Tchau, eu disse tchau I have to go now Tchau, ei, ei, tchau I have to go now I have to go now Tchau Loucura sim Vamos fazer bagunça, Levi Tchau, bom demais Tchau, ei, tchau Obrigado.